Pessoal, beleza? Aqui é o Carlos. Tô de volta pra gravar mais um vídeo pra vocês. Lembre-se sempre, curta o vídeo, compartilhem com os amigos, inscrevam-se no canal e apertem o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre o filme Vice, estrelado por Christian Bale, com Sam Rothschild no papel de George W. Bush. E o filme conta um pouco a história do mandato do George W. Bush, filho. E com passagens desde a Guerra do Iraque até o atentado do 11 de setembro. Além de tudo, é um filme que é praticamente uma aula de história pra gente. É um filme que conta passagens políticas da história americana. E o legal é que muita gente não sabia da importância do Dick Cheney no mandato do George W. Bush, filho. E a gente entendeu que ele foi peça fundamental nas decisões do George W. Bush, filho. Até no início do filme, o personagem do Bush insiste muito pro Dick ser vice dele. O Dick não queria ser vice dele. Ele queria indicar outras pessoas pra ser vice dele, porque era um economista do mercado financeiro. Mas depois acabou aceitando, porque eles tiveram uma conversa durante o filme. E o George W. Bush, filho, diz que ele tomava muitas decisões impulsivas. E ele precisava de alguém pra segurar um pouco ele. E a gente viu isso muito durante o filme. Em várias decisões, o próprio Dick tomava a frente do próprio presidente. Então, por mais que a figura do George W. Bush, filho, era a figura principal que a gente conhecia, dentro da Casa Branca, a gente pôde perceber o tamanho da força e do poder do Dick Cheney. Gostei da atuação do Christian Bale. É legal quando você muda totalmente a caracterização. O Christian Bale está envelhecido, careca e gordo durante o filme. E vale a pena. É um dos meus favoritos. Está no meu top 4 de favoritos ao Oscar. Que é Bohemian Raff, que é a biografia do Freddie Macri. Esse vice, o Infiltrado na Canha e o Pantera Negra. São os meus 4 favoritos. Então, eu recomendo muito. Além de ser um bom filme, um bom drama. O que faz a gente entender muita coisa a respeito da política. É uma verdadeira aula de história. Para todos nós. Minha nota é 8 para esse filme. Recomendo. Por vários motivos, você assistir vários. Mas, principalmente, pelo conhecimento que a gente vai adquirir dentro desse filme. Então, essa foi a minha crítica de hoje. Quem gostar, compartilha, se inscreva. E aí E aí